Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de Ark galera! Estamos eu meu personagem e hoje estamos aqui pra vocês trazendo algo muito importante. O término da nossa exploração é pra tá conseguindo a roupa do extinção, que no caso seria a skin né? Bom, é o seguinte pessoal, eu vou tá fazendo bem rápido esse vídeo aqui pra vocês não perderem muito tempo tá? Vocês vão usar os códigos né? Que eu acho que é o básico pra gente tá conseguindo alguma coisa. Então é o seguinte, primeiramente vocês vão para o mapa T-Island tá? O mapa T-Island, vocês vão colocar esse seguinte código aqui que vocês estão vendo aqui ó. Ó, tp quords espaço 75.3 60.3 0, vai dar enter e vai apertar pra usar o comando de ADM. Você vai cair do alto, por isso que eu falei que é o sistema aí de tá utilizando aí os códigos né? Pra não ter problema de você morrer na hora da queda. E você vai vir aqui ó, tá vendo? Nessa queda aqui ó, tá aqui ó. O sistema aí do bloco de notas aí pra gente ver ó, exploração nota. Chegamos aqui, vamos tá abrindo esse daqui. Beleza, já abrimos. Agora vamos para o segundo, ó, já temos aqui ó, o do elmo, do peitoral e aqui da calça que a gente já tá abrindo. Então agora vamos para o mapa do deserto, ok? Bom pessoal, voltei aqui, agora estamos aqui com o nosso... É o lobo cara, o lobo xarope, mata aqui, mata aqui mano. Mata aí véi. Eita rapaz, olha mil e pouco de dano hein. Vai Grefo, ajeita aí Grefo, chega aí Grefo. Gente, não vai dar pra montar não, vem cá cara. Ae. Bom galera, é o seguinte, agora nós vamos para nosso segundo ponto, tá? E é o seguinte, vamos lá. Você vai colocar aqui, agora é outras coordenadas, tá? 63.3, tá? Deixa eu apagar tudo aqui. 63.3 29.4 E vai colocar zero. Beleza? Fez tudo isso aí, vamos sumir daqui. E agora nós vamos cair, né? Agora não sei se não vai cair com o Grefo, se não vai cair com... Ah não, já saímos com o Grefo total aqui ó. E já estamos aqui nessa localização aonde tá o próximo sisteminha aqui pra gente tá pegando... Pegando o outro Exploração Notas. No caso, essa Exploração de Notas aqui. Bom, já chegamos, pegamos mais um. Agora, vocês podem ver que já pegamos mais um aqui, tá faltando mais um, que é no mapa... No caso, no mapa qual? No mapa do Aberração. Então, bora pro mapa Aberração. Bom, pessoal. Voltei aqui agora. Nós vamos no último ponto, tá? No último ponto que a gente vai precisar tá fazendo. A nossa... Nossa... Nosso tutorial, né? No caso. Agora, nós vamos para outra coordenada. Só que agora, aqui você vai ter que adicionar, né? O setPlayer. SetPlayer. Pós. Espaço. Tracinho. Opa. Cadê o tracinho, Gior? Ah, o tracinho aqui. Agora, nós vamos naquele número básico, né? 22. 5, 8. 8, 2. Espaço. Tracinho. 19. 170. Espaço. 81. 67. 8. Pronto. Já temos todas as coordenadas aqui. Agora, é só mandar bala. E agora, nós já caímos diretamente aqui, galera. Aonde já temos... O bloco aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Já temos todos, né? Aqui, ó. 1, 2, 3. Agora, tá faltando aqui... O nosso amigo aqui, de cima aqui, né? E é o seguinte. Vou mostrar pra vocês que já liberou, no meu caso, aqui. Deixa eu ver. Cadê? 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 Já liberou aqui, ó. Também, ó. Já temos ela aqui, ó. A calça. Peitoral. E o elmo. Então, já temos tudo liberado aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like. Vocês podem ver... Lembram onde é que a gente respawnou? Lá embaixo. É bem aqui, ó. Onde é que a gente tá. Então, não tem erro, cara. Não tem shabu. É fácil demais. Basta você seguir esse tutorial. E muitas pessoas do vídeo falaram o seguinte. Metralha, eu não tenho mapa do deserto. Eu não tenho aberração. Como que eu faço? Cara, infelizmente, algumas notas você tem que vir em outros mapas, sim. Infelizmente, não tem jeito. Você consegue. E isso daqui, depois de liberado tudo isso daí, você vai ter liberado no online também, galera. Sim, no online. Você vai conseguir estar jogando no online de boa com tudo isso daí, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, aquele favorito. Se inscrever no canal do Tio Metralha. Tamo junto. É nóis. Valeu, Metralha Gamer. Com mais um vídeo pra vocês. E fui. Tio Metralha Gamer. Tio Metralha Gamer. Tio Metralha Gamer. Tio Metralha Gamer. Obrigado.